Ainda sobre o trevo de Inópolis Olha que coisa mais linda Que belo cartão postal tem aqui A cidade de Inópolis, aqui Inferior de São Paulo Aqui, trevo realmente muito bonito Quando você chega numa cidade Você sabe como a cidade é boa Como a cidade é próspera Quando você vê o trevo De entrada da cidade E você vê a cidade com um trevo como este aqui Tão bonito, tão lindo É sinal que as coisas O restante das coisas da cidade Andam bem e a cidade está caminhando Está indo para um caminho certo Quando você vê um trevo Bem feito como este Você vê que a cidade É a cidade que tende a crescer E a prosperar, tá bom Porque o trevo e o terminal rodoviário De uma cidade É o seu principal cartão de visita Por isso aí Que coisa mais linda O trevo da cidade de Inópolis Passando para mostrar para você Só uma pequena parte Do trevo de Inópolis Para você Meu amigo Que me segue aí Que segue aí O canal do meu amigo Calceno Olha no interior Para uma outra vida Vamos passar para mostrar para vocês Uma outra parte aqui do trevo Da bonita cidade de Inópolis Interior de São Paulo Forte abraço Fique com Deus Ois Ois Lulu